Olá, divas bananinhas lindas! Tô aqui de volta com mais um Top 10 pra vocês de 2016. Tô aqui agora com os produtinhos que eu uso na pele e do rosto, tá, meninas? Então vamos começar com o primeiro produtinho que eu uso, assim, o que eu mais uso, né, pra poder tirar a maquiagem primeiramente, depois que a gente passa aquele dia cheio de maquiagem na pele, que é o demaquilante, né? Eu usei bastante o lencinho demaquilante, até que mais ou menos em março eu conheci essa aguinha micelar da Bioderma, que várias blogueiras já tinham falado. E, gente, ela realmente é uma água. Sem brincadeira, não tem nenhum, não tem duas fases, porque tem algumas aguinhas micelares que são duas fases, assim, que tem que chacoalhar pra misturar e a pele fica meio oleosa. Ela não. Ela é uma água mesmo, tá? Você pode passar e você sente a pele bem sequinha depois e ela tira até máscara de cílios à prova d'água. É uma maravilha! Realmente, é por isso que ela ganhou até um prêmio, ó. E, assim, eu comprei essa pequenininha em março. É meio carinha, acho que foi R$29,90 a pequenininha, mas durou, ó. Até agora ainda tem... Tá vendo? E eu uso bastantinho, viu, meninas? Então, assim, eu acho que compensa, porque é um produtinho que deixa a pele do rosto muito bem limpinha. Você sente que tirou todo o restinho de maquiagem, todas as impurezas, que é muito necessário, porque senão a pele não aguenta, né? Então, compensou pra caramba. Eu usei muito, que é essa aguinha micelar da Bioderma, tá? Eu comprei essa Sensibio H2O, tá? Tinha uma outra que era verdinha. Eu não sei muito bem a diferença. Se alguém souber e quiser colocar aqui nos comentários, por favor, me diga. Que tá quase acabando essa e eu não sei se eu compro da outra, enfim. Depois que eu sempre tiro, né, com o demaquilante, aí vamos lavar o rostinho. Eu lavo com esse sabonetinho gel de limpeza facial, Effaclar, da La Roche-Posay. Ele é muito bom, ele é próprio, ó, limpa a pele oleosa com suavidade. Eu gosto desse, porque a minha pele é mista, oleosa, né? Então, eu uso esse daqui e ele... Nossa, é muito, muito bom. Não deixa a pele sensível demais, sabe? É muito legal. Tira a oleosidade na medida certa. Então, depois que limpa a pele, é sempre bom passar um tônico. Tônico, vocês sabem que eu fui pros Estados Unidos, lá era tudo mais em conta, né? Então, por isso que tem alguns produtos aqui que podem parecer que aqui no Brasil realmente são mais caros, tá, meninas? Eu não comprava antes de ter ido viajar. Mas como eu fui viajar pra lá, lá tava muito mais em conta e eu acabei trazendo. Não sei o que vai acontecer comigo quando acabar os produtinhos. Mas enfim, são muito bons mesmo. Essa linha da Clinique, esse aqui é o Step 3, que é pra pele, é, óleo, combination to oily skin, né? Pele mista, oleosa. É o Step 3, que é o tônico deles. Então, depois que eu lavo a pele, eu passo o tônico. Só evito a região dos olhos, porque ele tem um cheiro bem fortinho de álcool. Então, eu acho que é meio agressivo. Então, eu uso ele também. À noite, eu uso alguns creminhos também. Eu gosto de usar esse aqui, que é o Efaclar Anti-Age. Que ele é corretor de oleosidade. É um serum corretor para pele oleosa. Ele é corretor de oleosidade e de pequenas ruguinhas, que vocês sabem, né? Eu com mais de 30 já preciso. Então, eu já tô usando também. Então, esse aqui da La Roche-Posay, muito, muito bom. Minha dermatologista que indicou, tô amando. Eu passo ele em todo o rosto. E na área dos olhos, eu uso esse creminho da Clinique, que é muito gostosinho. Ele hidrata bastante, previne, tá? Que chama All About Eyes. Ó, tá? Eu passo ele em volta dos olhinhos. Vem pouquinho, tá? Mas compensa. Tá até na metade já. É muito gostosinho, mas dura, que é uma beleza. Eu usei esse ano inteiro, desde que eu voltei da Disney, que eu trouxe de lá. E você vê, tá na metadinha, né? Compensa. Então, e agora nós estamos... Esse é o quinto produtinho. Sexto produtinho. De manhã, eu faço também essa rotininha de limpeza, só que sem precisar do demaquilante, né? Eu lavo o rostinho com esse sabãozinho, aplico o tônico. E depois eu aplico um serum, só que não esse daqui, que esse aqui eu uso só à noite, tá? Esse aqui é pra usar à noite, né? Eles falam que pode aplicar de manhã também, mas eu uso ele só pra noite. De manhã, como vocês sabem, eu sou dentista e eu trabalho com aquele monte de luzes e refletores o dia inteiro em mim. Que é muito forte, né? Então, eu procurei investir. Isso eu investi... Esse aqui acho que é o mais carinho dos que eu tenho, mas eu sei que valeu a pena, porque é um produto que ele vai prevenir problemas futuros. Assim, como envelhecimento precoce, manchas de pele, que eu já tava tendo, que eu sou muito branquinha. Enfim. Que é esse serum antioxidante da SkinCeuticals, que é o Floretin CF. Ele é um serum antioxidante, tá? Aí, aqui diz que ele tem Floretin 2%, 10% de ácido ascórbico, que é a vitamina C. Então, tem 10% de vitamina C e 0,5% de ácido ferúlico. Então, ele vai prevenir o envelhecimento precoce da pele. Eu passo... Eles falam 5 gotinhas, né? Eu passo as gotinhas, assim, no rosto. Deixo secar um pouquinho, pra depois vir colocar o restante dos meus cuidados, tá? Que são o quê? Protetor solar, gente. Ah, mas eu trabalho dentro de escritório. Não interessa. Essa luz, essa luz... Gente, precisa ter protetor solar. Por favor, meninas, não deixem de proteger a pele de vocês. Mesmo quem trabalha o dia inteiro, enfiada num escritório, precisa de protetor solar. Por quê? Todo tipo de radiação faz um dano, causa um dano pra pele. Então, ó, eu gosto desse da ROC, o Oil Control. Gente, já testei 300 mil protetores solares. Ele é muito sequinho. É o único que é seco, né? Eu já testei Nivea, Neutrodina. Já testei... Ai, várias outras. Algumas marcas brasileiras que são até mais caras, às vezes, que essas. E deixa uma meleca a minha pele. Esse aqui, não. Esse... Ó, o Oil Control. Porque o outro da ROC, que não é o Oil Control, também não é legal. Mas o Oil Control, esse deixa a pele que é sequíssima, tá? O fator 30, eu uso quando eu vejo que vou ficar só lá dentro do consultório, bem tranquilinha. Quando eu vejo que eu vou ficar no consultório e, às vezes, sair durante... no horário do almoço, vou ter que ir em algum lugar e tudo mais. Tem o fator 60 também, que tem até uma leve corzinha. Também uso. Oil Control deixa a pele sequinha igual. Do 30 pro 60, não vejo diferença nenhuma. Inclusive, fala que vem com uma corzinha, o 60. Mas... Não vejo diferença na pele, nessa corzinha que eles falam. Então, eu sempre acabo usando um BB Cream ou uma base. Enfim, tá? Muito bom. Depois do protetor, eu passo um creminho hidratante. Eu gosto muito desse creminho aqui, da Clinique, gente. Ele é maravilhoso, tá? Ele também é pra pele mista à oleosa. E ele é aquele Dramatically Different Moisturizing Gel. É um gel dramaticamente diferente. Um gel hidratante dramaticamente diferente, traduzindo ao pé da letra. Porque, realmente, gente, ele seca na pele, deixa a pele bem sequinha. E aguenta o dia inteiro sem ficar oleoso. Mara, mara, mara. E aí, lógico, depois de tudo isso, você tem que passar um primerzinho antes de passar a base. Pra fechar os poros, deixar tudo bonitinho e preparar pra receber a base. O primer que eu mais usei esse ano, que foi, assim, o meu favorito. Que deixa a pele bem sequinha e cobre bem os poros. É esse da Wet n Wild, que eu comprei, assim, baratíssimo. Lá no Walmart, né? A gente devia ter o Walmart aqui. Então, e esse aqui eu comprei lá. Tipo, super baratinho, ó. O da Wet n Wild, tá vendo? Foi super, super, super baratinho. Acho que foi 2 dólares e alguma coisinha. E... Enfim. Pro que ele faz, né? E ele é assim, ó. Ah! 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 Vocês viram, né? Como que ele é? Ai. Ó, ele é tipo um creminho, tá vendo? Ai, é muito bom. Ele deixa a pele, assim, uma seda. E ele seca, assim, aguenta o dia inteiro a maquiagem também, quando você usa ele. Lógico, eu também já usei ele, né? E também já passei antes o creminho hidratante. Então, eu não sei se é a combinação dos dois, mas a maquiagem aguenta bem o dia todo. E eu uso pra caramba, né? E esses são os produtinhos mais, que eu mais uso, assim, antes de fazer a maquiagem, né? E também, pra finalizar, muitas do meu lábio é muito rachado. Eu tenho muito problema com o lábio seco. Não sei por que isso é, porque eu trabalho muito no ar-condicionado também. Mas a noite, antes de dormir, eu sempre me acabo nessa lip butter aqui, ó, da Nivea. Você compra em qualquer farmácia aqui também, tá? E ela é muito boa, muito, muito boa, gente. Ó, tá até quase acabando. O cheirinho dela é maravilhoso. A Lili fica louca, porque a Lili... Acho que o sonho da Lili é pegar ela e comer. Porque quando eu abro, a Lili vem correndo, assim, achando que é comida. Uma loucura. E assim, ela hidrata muito o lábio. Então, eu passo bastantinho no lábio antes de dormir, assim. Quando eu vejo que eu já vou deitar mesmo, assim, pra dormir. A última coisa que eu faço. Passo um pouquinho e durmo. Porque eu acordo, meu lábio tá recuperado. Ajuda pra caramba essa lip butter. Essa aqui é de framboesa. Ó, framboesa rose. É muito gostosinha, tá? Então, esses foram os top 10 de produtinhos pra pele do rosto que eu uso diariamente. Tá bom, meninas? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Por favor, deixem nos comentários aqui embaixo. Dá um like pra ajudar a gente. Se inscrevam no canal, meninas. E vamos sempre crescer e ficar muitas divas bananinhas nesse mundo, tá bom? Um grande beijo da diva banana maior de vocês. Tchau, tchau. 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 E aí